Ela só ama meu flow lá de Paris Mulgari da Rari, Ferrari no Fari Eu aqui trapando eles jogam Fifari De fogo na raba ela joga eu pro papo Eu tô congelado contando esse money Melado no bag com a pulse da Rony Ela sabe que pelo dia nós some Se a vontade bate de fuder nós time Nós tamo aí Pony alto, de alta Nós tamo aí Pony alto, de alta Nós tamo aí Pony alto, de alta Nós tamo aí Toma beii, toma beii Bitch já sabe como que funciona Na liga pro gout pra fuma do pack JBL nós o bun to pack E acento bem nela me chame de crack Eu tô viciando muito mas se crack No bate que bate segura esse back Curiosa Prova em minha nova track de The North Face Ela é de verdade Dá uma olhada com minha água Lora Compromissado com tudo Olho no relógio e já passo da hora Olha Baby sobe, vou ter que vazar logo agora Outro dia nasce topa Deve ter reviravolta Ela é revoltada se tá porque gosta Tô pela curva de choppa no ombro Os copo e minha vista destrava e assomba Andando na sombra de Nike me tromba Tromando no mundo batu na trama Lata de renda molhada na cama No fio da da noite ela diz que me ama Minha bolsa tá chapada nem sabe o que diga Eu não posso tá fã no trama Tô pela minha vida Tô pela minha vida Tô pela minha vida Tô pela minha vida Tô pela minha vida